Bom amigos, agora nós vamos lá, ver se nos damos uma pescada de novo, vamos descer o rio, vamos ver se vai sair algum peixinho lá. Hoje a água está bastante suja ainda, então não sei se vai estar bom para lambari, acredito que não, mas nós vamos ver se pegamos algum peixinho de couro lá, ou uns lambari. Vamos ver se sai algum aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha aí amigos, o primeiro lambarizinho, acabamos de chegar aqui no ponto, olha o tamanhão do lambari aí, olha. Tirar uma bota baixa ali um pouco. E esse nós vamos botar na régua. Isso aí? Vamos ver quanto é que ele vai dar na régua aí. Aqui, olha, tem mais um beliscando ali. Ah, esse é o meu que bate. Ah, tá. Põe aqui, eu acho, né? Ai, meu Deus. Olha aí amigos, olha. Olha aí amigos, olha, encostadinho ali, deu 16, 16 centímetros aí, olha. Não é dos top dos maiores, mas é um bonito lambarizinho. Então, vamos ver se sai mais algum aí. Eu tô fazendo. Ah, casquinha de peixe aqui, pai, a minha mão. Que doido, pai. Olha aí amigos, olha. Segundo lambari. Então, oh, já caiu na água. Tá tudo certo. E vamos ver se esse aí é maior ou não, mas acho que não. Não, não é maior. Vou botar ele rapidinho aqui. Encostadinho lá. Ele é essa com uma laranja. 16 também, aqui, olha. Ela é laranja. Mesmo o tamanho do outro aí, só que parece que ele é mais baixinho, olha. Que lambarizão. Isso aí vai ser por frito também. Nossa. Uau. Ela é meio grandão, pai. Olha aí amigos, olha. O que que ele resolveu, eu sei agora no anzol de lambari. Mostra aqui, olha. Peguei pelo nariz ela. Uma linda branca aí, olha. Ai, coitada. Essa nós não vamos botar na régua, porque não é tão gigante assim. Mas é um lindo peixe. Olha pra cá. Pode ter uma puxada aqui. Mas ele tá com uma laranja também. Então, ele vai pro frito também aí, olha. No anzolzinho de lambari. Vamos ver se sai mais algum aí. Amigas, olha aí, olha. Minha esposa pegou, oh, solta. Uma branca ali, levou um suador pra conseguir tirar por causa da varinha de bambu ali, que ela não queria vir pra cima. Quase não tive força. Faltou força ali pra ela conseguir puxar e a varinha baixava e não subia. Mas, primeiro o peixinho dela aí, vamos ver se vai ser mais algum. Nós não vamos botar na régua, porque é um tamanho normal aí. Olha os dentão dela aí, olha. Não gosto dele. É, uns dentão. Então, vamos ver se pegamos mais algum. E aí, amigos, olha. Um bezinho que saiu aí. Um bezinho pequenininho. Então, vamos soltar isso aí. Olha, foi outra vara. Aqui, ó. Vamos soltar ele. Foi lá. Vamos ver se sai uma outra aí. É, parou de dar o peixe. Nós vamos subir pra almoçar. Pelo que eu me lembro, aí saiu dois lambari e duas brancas. Então, vamos ver se depois do almoço aí vai ser mais algum peixinho. Vamos pro almoço agora. Bom, amigos. Almoçamos aí, então. Não deu muito peixe, mas tudo bem. Peixe é só um detalhe mesmo. Mas, vai dar pra fazer um feitinho aí. Duas brancas, dois lambarisão, mais aquele pintado de ontem. Então, vai dar um fritinho também. Ainda tem uns lambari lá em casa, da pescaria passada. Então, lembrando que, se você não é inscrito, se inscreve lá no canal. Ative o sininho pra receber as novas notificações. Deixe seu joinha se gostar do vídeo. E um abraço a todos aí que estão acompanhando. E deixando seu like aí. Muito obrigado, galera. Forte abraço. Valeu, obrigado. Tchau.